Fala galera, beleza? Aqui é o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, o vídeo de hoje vai ser a SMR dos materiais escolar A SMR material escolar galera Tenho tudo de material escolar meu de 2020 e eu acabei de gravar o vídeo Foi hoje, eu gravei ontem, postei hoje mostrando meu material de 2020 E hoje eu vou fazer a SMR dos materiais escolar Então, bora pro vídeo! Então galera, eu vou começar falando assim Eu não posso mais falar de outro jeito E em primeiros tempos aqui, ó Esse campo, eu tô aqui, tô só pra gostar E a gente vai convidindo assim Todos com a amizade, mais um pouco de tempo Por favor, pro próximo Esses são a cadena em gelo, cadena em gelo, vai logo deixando o like e se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Esses são meus lábios de cores. Usa o fone para poder vocês dormirem. O sininho feche seus olhos. Esses são meus lábios. Esses são o gel de cera. Esses são meus lábios de cera. Esses são meus lábios de cera. Esses são meus lábios. Esses são meus lábios. Esses são meus lábios. Esse é meu apontador. 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 Esse é meu apontador.